Essa primeira lavada, o piso todinho, viu? Bom dia. Aí depois que você jogou o produto por igual, pega aquela vassurinha aqui pela massinha e vai só passando e já vai saindo, tá? Então vai ficar da cor que vai depósito já. Tá vendo? Aí depois que tiver... Não, aí depois que tiver limpinho, aqui você passa o hipermelho lisante pra durar mais a limpeza, tá? Pra resinar ela. Fica uma aguinha aí. Ele junto também fica limpinho. Se tiver um jatinho, aí você joga também, o jatinho tira essa marca do pneu também, tá? Tem, tem, tem. Já tá limpo já. Só enxaguar aqui, você viu? Tem um copinho da... Tem um copinho branquinho. Essas manchinhas aqui já é dela. É, tinha as manchinhas dela. O produto já cai limpando, você não vai nem ter dificuldade. Vai nem fazer força. Só uma vassurinha pela massinha, que é de barra em casa mesmo, você vai usar. Depois que você espalhou, espumou, já que tá aqui, pega um jato e bate, bate no rejuí, pra ficar tudo novinho. Aí nós tira tudo limpo e branco, encerrapou, secou, é bem seco, começa de novo a passar no permeabilizante, é igual passar a cera líquida incolor. Joga um pano seco no rodo, vai jogando o permeabilizante em cima dele, vai passando, sem acesso. Aí nós chegar aqui, você dá outra demanda. O plástico, cara, você só pode voltar a refazer. 40 minutos, você se pode avisar. Ok? Sossega. Vou bater a água. Acho que essa é a cor dela, viu? Isso aqui sai. Aí, tem que bater com a força da água. Nossa, aí tem lógica de novo. Fica nova, nova de novo. Agora com asfalto aí. Fica com mão, aqui com bomba. É, eu sei. Com asfalto agora tudo. Tira mancha de água, se tiver uma mancha preta no piso, ele puxa a mancha também de água. Travar as paredes do banheiro, fica mais branquinha. Acho que a única coisa, isso aqui também é do pneu, é infiltração que não sai, que é essa que dá limpeza assim, que ela vem de dentro pra baixo. É, de lá de baixo. Não, mas isso aqui é que eu fui passar o carro, porque o nosso carro é remoto. Eu também tô trazendo o carro pra cá.